Oi gente, muito bem-vindos a mais um Fundo do Baú, hoje estou tendo a alegria de reencontrar minha amiga Cris Flores, começamos juntas na Record no Tudo a Ver. É verdade, né? Anos atrás e muito bom, muitos anos de convivência e aí sabe como é a minha vida, né? Cada um vai pra um lado, cada um vai fazendo uma coisa, então esse encontro aqui foi muito esperado, já está trabalhando, hein Cris? Estou, graças a Deus. Gravando, estava fazendo o casamento, né? Exatamente, eu fiz o Fábio de Casamentos no primeiro semestre. Que foi um sucesso. Muito, graças a Deus também. Agora estou com o Barbeque do Brasil, fazendo churrasco. Opa! E o casamento volta no ano que vem. Todo mundo está me perguntando, vai voltar, mandem suas inscrições que eu não posso mais andar na rua aqui. Todo mundo quer casar. Estou assim por São Antônio. Que ótimo, Cris. E você é uma pessoa de guardar recomendações? Eu guardo, eu guardo. Eu não sou de guardar muita coisa, não sou acumuladora. Detesto olhar para as coisas e ficar guardando muita coisa. Mas, eu guardo poucas coisas, mas bem significativas. E guardo mesmo. Ai, maravilha. Vamos ter revelações hoje. Coisa que ninguém nunca viu. Não, nada do que está aqui. Que ótimo. Então, antes da gente começar, você já sabe, né? Quero que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo, espalhe ele por aí. E deixe seu comentário também, dizendo o que você está achando, quem que você gostaria de ver aqui no fundo do baú, dando ideias para a gente. Porque, afinal de contas, tudo isso aqui é para você, né? Então, vamos começar. Vamos lá. Um baú da Cris Flores. Opa! Ai, que legal. Adoro. Vamos. Você que me diz para onde você quer começar. Bom, vamos começar bem do passado, então? Vamos, vamos. Vamos lá. Eu não trouxe nada da infância, exatamente. Porque a minha infância foi muito boa, muito gostosa. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Ah, tá. E eu trouxe da adolescência para frente. E agora dá para a gente falar um pouquinho da infância. Mas a gente pode começar por esse moletom. Tá bom. Eu acho que é o primeiro aqui da linha. Tá bem velhinho, tá cheio de bolinha, né? E tem pateta aqui. Foi a primeira viagem que eu fiz sozinha. Que eu fui para a Disney, porque fazia 15 anos. Também fui. A gente podia escolher a festa ou ir para a Disney. Bom, tinha gente que não escolhia, mas tinha gente que precisava escolher. E tinha gente que nem tinha a escolha, na verdade. Exatamente. A gente foi, assim, guardando dinheiro, naquela expectativa. Eu falei, não, eu quero festa, porque festa, depois pra quê? Quero viajar, ser feliz e tudo mais. E eu sempre gostei muito de roxo. Nessa fase, eu amava demais roxo. Eu usava tudo roxo. Usava roxo e preto, porque eu já estava virando metal. Isso, porque você era um pouco, eu não sei nem qual era, eu acho que não existia nessa época. Era um punk rock. Existia, era um punk rock, grunge, era tudo um pouco assim. Não, gente, dá pra acreditar que a Cris é roqueira? A Cris, essa delicadeza, essa coisa falamassa, você gosta mesmo. Muito, até hoje. O que você gostava nessa época? Era Sex Pistols? Sex Pistols, até hoje. Tudo que eu gostava naquela época, eu gosto até hoje. Não mudei nada. Então, eu gosto de Sex Pistols, gosto de Ramones. Existia. Amava Guns and Roses, que foi bem da minha época, assim, né? Agora, elas estão aí, né? Voltando a fazer show, ainda bem. Acho legal. Mas eu gosto de absolutamente tudo no rock. Gosto do luxo ou lixo no rock. Estamos falando dos 80, né? Anos 80. É isso. Final dos anos 80, começo dos anos 90. E eu tinha até cabelo roxo. Então, só que assim, hoje... Tem foto? Então, você sabe que não tem foto dessa época? Ah! Do cabelo roxo mesmo, por quê? Durou pouco, porque não tinham essas tinturas que a gente tem hoje. Hoje tem um monte de tintura, meninada passa, o cabelo azul, verde, roxo. Gente, maravilhoso, tem se expressar. E minha mãe sempre foi maravilhosa, porque minha mãe deixava eu fazer absolutamente tudo nesse sentido. Eu podia usar a roupa que eu quisesse, o cabelo que eu quisesse, pendurar a posta no quarto, pintar a parede do quarto, escrever na parede... Sempre deixou. Nesse sentido, eu nunca fui podada. Minha mãe sempre disse o seguinte, e eu aplico hoje com meu filho, a gente tem que se expressar na idade certa, porque se não for na idade certa, você vai querer fazer isso depois, mas não vou bem mais. Verdade. Eu queria experimentar quando já não está mais na idade para isso. Já era para estar aqui definindo alguma coisa. Exato. Então, eu pude fazer o que eu quis nesse sentido. E o cabelo roxo, como não tinha tinta, só tinha no exterior, por onde eles tinham, porque, né? Não é uma coisa demais, era o sonho, né? E aí, eu passei violeta agenciando no cabelo. Nossa, que é aquilo que a gente usa para catapora? Que usa exatamente para ferimento, que usa muito ferimento de boi. Ah, eu sei. E meu cabelo ficava roxo, mas eu deixava tudo roxo. Então, parede, a roupa, o travesseiro, o telefone, né? Porque eu disse, nossa, não era o telefone. E aí, minha mãe foi ficando louca, minha casa foi ficando roxa. A escola começou a reclamar, porque na escola eu sempre fui alta, eu sentava na parede, na tampa da turma. E aí, eu encostava na parede e ficava caindo na cabeça. Gente, que louco. Então, aí, eu trocou o roxo, aí eu pintei de preto azulado para ficar perto do roxo, mas sem ser roxo. E eu era uma época muito gostosa. Aproveitei bastante, curti muito essa viagem. Porque é um sonho, né? Para qualquer pessoa. E para a Disney, deixa eu ver. É o Pateta, é seu personagem preferido ou não? Olha, eu gosto muito dele, porque eu acho que o Pateta, ele tem uma inocência, né? E ele vive essa inocência plenamente. E é zen também, é tranquilão, né? Ah, é bem de todo mundo. Eu estava sempre numa boa, né? Que legal, né, Cris? E você usa de vez em quando ou não? Ou é só guardado? Hoje, eu só aguardo porque eu quero manter. É uma lembrança muito boa dessa época. Muito bacana. Então, é o roxo que simboliza a viagem. E dali, eu acho que essa viagem foi importante porque foi a primeira vez que eu me vi sozinha. E eu entendi o que era ter maturidade. Responsabilidade. O seu dinheiro. Exatamente. Tem que cuidar, de entender que você não só tem que cuidar de si, mas tem que ter respeito ao próximo quando você tem essa maturidade pra viver sozinha. É excursão, né? Você fala sozinha, mas também é uma excursão. Mas enfim, é um dos pais, é um dos pais, é um dos pais. Mas não tem aquela proteção da mãe. Claro, claro. Orientação e tudo mais. Muito bacana. Adorei. Ó, com 15 aninhos, né? Ó, que gracinha. Faz tempo. Bom, aí depois, nessa mesma fase de adolescência, eu nunca tive dúvidas sobre o que eu queria fazer. Eu sempre quis ser jornalista. Jura? Juro. Porque assim, eu sempre fui muito comunicativa, desde pequena. Eu falei muito rápido, demorei pra andar, porque eu era gordinha. Bebê bem gordinha. Ah! Bem gordinha. E aí, eu fui mais preguiçosa pra andar. Mas pra falar, eu falei rapidamente. Adorava a guitarra. Então, é... Sabia as músicas todas? Todas. Eu também. Realmente, a gente tá cassete, gravava. Você cantando. Eu também cantando. E assim, um dos primeiros presentes que eu tive na vida foi o microfone. Porque a gente ligava o microfone no som pra sair na caixa. E minha última mesa de centro, tirava as coisas da mesa de centro, eu subia e cantava como se fosse um paus. Nossa, que legal. Mas sempre muito desafinada. Graças a Deus, eu não virei que... Não tinha dado a chance. E... Então, eu sempre me expressei. Tinha uma frase infantil, levantava uma mão, queria participar das brincadeiras. Nunca tive vergonha. Nunca fui tímida nesse sentido, né? Sempre fui aquela que... Tinha muito amigo. Ah! Ela viajava, minha mãe sempre deixou também viajar com uma amiga. Sempre em casa, eu viajava um monte de gente. Então, sempre foi comunicativo. E aí, na adolescência, o primeiro passo pro jornalismo foi quando eu participei de um concurso de redação da escola. E eu ganhei o concurso de redação. Eu ganhava livro, olha que legal. Eu sempre gostei de ler e escrever. E aí, a minha professora de literatura falou, olha, eu não sei o que você vai fazer. Mas se você não fizer algo ligado a letras, você tá desperdiçando, você vai fazer um talento. Que legal. Aí eu falei, eu gostaria de ser jornalista. Ela falou, então é nisso. E aí, a gente fez com os amigos lá da escola, o jornal do Grêmio. E eu tinha uma coluna, aí vocês já viram o que era, essa coluna de lazer. Por quê? Porque já era ligada à cultura, então, você vê teatro, micro, feira, cinema, balé, música, moda. Eu já gostava de bailarinas. Que bacana, deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui. Que legal. Com as férias chegando, aqui vão algumas dicas para quem quer programas baratos e dicas para ficar bem informado. No teatro, a comédia dos erros, feira, cinema, livros, balé. Balé. Paixão total da vida. É, eu já dei uma bizoiada antes nas coisas da crise, porque ela foi bailarina. Aliás, não qualquer coisa, né? Porque olha, chique o que ela tem para mostrar. Mas que bacana. Sempre tinha um da sala que desenhava. Sim, ele desenhava muito bem. E a gente fazia isso na máquina de escrever, né? Porque o computador ainda era algo... Não existia. Não existia PC. Não, não existia, foi depois. E aí, quando eu comecei a fazer esse jornal, eu pensei, ah, gente, o bichinho me mordiu. É isso mesmo, é bom fazer jornalismo. E aí, você estudou São Paulo? Eu estudei na PUC, em São Paulo. Ah, eu também. Também? Eu também, só que acho que eu fui antes, filhas da PUC, filhas da PUC. Só que eu me formei em 93. Eu comecei... Em 93. Exatamente. Mas você começou a sua carreira, quer dizer, não sei se você começou no impresso. Mas a TV foi uma coisa bem mais tarde para você. Bem mais tarde, foi. E aí, quando eu passei no vestibular, eu já fui logo no quadro que tinha lá de oportunidade de emprego de estádio. Tinha nem começado a faculdade. Aí, eu já peguei tudo, já virei e já fui. E aí, numa assessoria de imprensa que eu fui, tinha uma coordenadora que conversou muito comigo, viu que eu já tinha trabalhado algumas coisas e chamou a atenção dela o balé. Ela achou legal eu ter feito balé e ter dado aula de balé. Porque ela disse que o balé é muito importante porque ele dá disciplina, ele dá postura. E é isso mesmo, né? Então, ela achou que por eu ter feito balé... E olha que engraçado, porque as pessoas geralmente não colocam essas coisas no currículo. E eu coloquei, porque eu achei importante colocar que eu tinha feito piano, que eu tinha feito balé. Minhas habilidades... Na época, que só aumentaram. E aí, foi por conta do balé. Eu falei, olha, que importante... Que coisa, né? Como uma coisa leva a outra. Leva a outra. Aí, eu comecei na assessoria, o que foi legal também, porque eu comecei fazendo clipping. É o clipping, é quando você pega as notícias daquele cliente da assessoria. Tudo que interessa, né? Então, se você está trabalhando para uma empresa de agricultura, você vai ler todos os jornais na época. E recortar todas as matérias que têm a ver com aquele assunto que interessa ao cliente. É o clipping. Você junta tudo numa pastinha e entrega ao clipe. Isso me forçava a ler todos os veículos. Então, foi muito bom, porque eu entendi como é que era a calda do veículo. Que ótimo. Eu ia desde a caseta mercantil, que era um jornal que nunca tinha ouvido com nada. Que era mais de negócios e tal, né? Exatamente. Até revistas de variedades, né? Porque a gente faz assessoria para tudo quanto é. Eu fiz assessoria para mostras internacionales de cinema. Muita coisa legal. E aí, eu fui aprendendo o que era o jornalismo. Depois que eu fui trabalhar no jornal Agora, na Folha, né? E eu fui trabalhar em uma outra assessoria, que eu fazia também muita assessoria para político. E também para revistas empresariais. Aí, vendo esse mundo todo, eu falei, não, acho que variedades é meu campo mesmo. Não é isso que eu quero, né? Não é o que eu quero. Já naquela época, eu já era... Até porque já é realmente, dependente de qualquer coisa, da característica dos políticos, é uma coisa mais séria, mais amarrada, né? Exatamente. Você vê que você não vai mudar nada. Porque a gente foi jornalismo, a gente acha que vai mudar o mundo. E aí, cobrindo política, você desanima, né? E tudo que está acontecendo hoje, para mim, não é surpresa nenhuma. Porque já naquela época, já era tudo igual. E as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. Que continuam lá. Que continuam lá, né? E a gente tem que tirar, né? A responsabilidade é nossa. E aí, eu fui trabalhar no jornal agora em variedades. E também na entrevista, o editor na época começou a me perguntar, eu falei, eu nunca trabalhei, venho para o impresso, mas isso é tudo de televisão, porque eu sempre amei televisão. Aí ele falou, ah, tu vida? Aí ele começou a fazer um monte de perguntas e eu sabia tudo. Ele falou, moça, eu não te der essa marca, eu sou muito burra. Você sabe tudo. E aí, eu comecei a trabalhar no jornal, foi maravilhoso. E depois, no setor, eu fui trabalhar na editora Abril, na revista de novela, na revista Contigo. E foi isso que me levou para a televisão. Porque foi na televisão que eu fui falar do que eu fazia na revista. Exato. Nunca foi na minha vida o sonho e nem é um rejeito para trabalhar na televisão. Não era. Foi sem querer. Mas aí também investi muito porra. Porque na TV, você começou no Tudo a Ver, com o Paulo Henrique Amorim, né? A Janine, na época, né? Que apresentava primeiro, depois veio a Patrícia Maldonado. E comentando as notícias de famosos. Exatamente. Que era o que você estava fazendo naquela época na Contigo. Exatamente. Exatamente. A minha primeira experiência foi com a Sônia Abrão, porque a Sônia Abrão tinha uma parceria com a Contigo e com a minha novela para a gente falar dos assuntos das revistas. E eu falei, gente, mas eu vou falar na televisão, tá? E a Sônia é muito generosa, como sempre. Muito querida. Falei, você vai fazer exatamente o que você faz na revista. Só que ao invés de escrever, você vai me contar. E foi assim. E eu aprendi muito com ela, mas não era uma vontade minha estar na televisão. Aliás, a Sônia deu entrevista para a gente também no fundo do baú. Muito legal. Vamos colocar aqui para vocês assistirem também. para o fundo do baú com a Sônia Abrão. A Sônia é maravilhosa. Eu devo muito a ela e ao Paulo, sem dúvida nenhuma. E o diretor da Sônia, na época, era o Edno Vargas, que depois virou diretor. Exatamente. E foi ele que me chamou. Ele falou, vamos fazer um jornal assim, assim, e tal com o Paulo. Quando eu conheci o Paulo, eu já me apaixonei por ele, porque ele é divertidíssimo. Muito. A gente parece nos bastidores de sala. E aí eu falei, gente, porque eu não queria fazer TV, mas quando eu conheci o Paulo, eu falei, alguma coisa eu vou aprender com ele. E aí eu falei, gente, é isso. É isso que eu quero fazer. Se soltou, né? É. Quebrou aquela barreira de... Porque dá, né, aquele enfrentamento da câmera. Nossa, são milhões de pessoas te assistindo. Não, escrever é muito mais confortável do que falar ali ao vivo. E aí eu me apaixonei pela televisão. E aí eu descobri que sim, a gente muda o mundo. Não como a gente imaginava quando a gente fez jornalismo. Mas o sorriso que você dá, uma palavra ali que você coloca. A pessoa que está assistindo, às vezes, várias me falam para falar. Ai, porque eu gosto tanto da sua risada, porque eu estava em depressão, e aí com a sua risada eu fui linda com você, e aí eu saí da depressão. Ai, eu estava de licença, maternidade, não tive o que fazer. E aí você fez uma matéria assim, assim, e eu aprendi tal coisa. Então, assim, isso muda o mundo. É. De verdade, né? O sorriso que você dá e deixa o dia da pessoa melhor, isso muda o mundo. Sem dúvida. É, porque ela vai replicar aquilo também, né? Não necessariamente cobrir uma guerra, que eu adoraria ser correspondente internacional, porque eu fiz, né? Depois da faculdade eu fiz a especialização em jornalismo internacional. E aí eu me disse, não, às vezes nas coisas mais simples, a gente faz mais transformação na vida de alguém, né? Então, eu me sinto privilegiada hoje de estar na televisão fazendo transformações e mudando com reality shows, né? Porque aí você mostra para as pessoas a vida de alguém que inspira a vida de outra pessoa. Verdade, porque aquilo também é possível. Exato. Os casamentos agora, né? Isso tem sido muito gratificante. As pessoas estão redescobrindo que tem uma família legal. O casamento, ali em si, é uma festa para celebrar o quê? A união de duas pessoas que se amam. Se elas vão ficar com elas da vida, eu não sei. Mas aquele momento é um momento de amor. E ele tem que ser vivido e curtido. E muitos que casaram ali com a gente já tinham até filhos, mas não tinham se casado, de fato, feito uma festa. E para a mulher, principalmente, ter a festa é o ato de... Eu estou casada, socialmente, né? Porque a gente ainda sofre discriminação. Ah, por que você não teve filho? Ah, por que você não casou? Ah, por que você não namora, né? A mulher é muito cobrada. Não, não. Só a mulher é inteira solteira. Tá ótimo. Só a mulher é inteira solteira. Felizei. Aí a mulher que resolve não casar, não ter filho e tudo mais, ah, não, é a coitada, não é a tia. Não, ela não quer também. Igualdade de gênero. Vamos mostrar esse aqui, que tem a ver já com o que a gente está falando? Depois a gente volta aqui nesse. Tá, vamos nesse. Que tem a ver com essa história do casamento. Essa é uma boneca da Catherine Doll, que é a esposa do... Exatamente, do príncipe William. A princesa. Exatamente, a Kate B. Isso, é isso. E que eu cobrei, porque eu fui fazer a cobertura do casamento real. Lembro. E foi muito legal. Nossa, que máximo, né? Foi o máximo. Nossa, que máximo. Foi o máximo, porque assim, quando você vai pra Inglaterra, e a Inglaterra sempre foi algo que pra mim vivia no meu imaginário. Por conta da música, né? Do punk rock, claro. Por conta do balé, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Mas eu sempre quis conhecer, não sei se foi uma coisa de outras vidas, tal. Mas era um lugar que era meu sonho. E aí, quando eu fui fazer a cobertura do casamento, eu entendi exatamente a paixão que eles têm por essa questão da monarquia. Ah, as pessoas falando, ah, já caí, eu me desculava. Mas isso mantém a Inglaterra de pé, né? Toda a Grã-Bretanha, mas mais a Inglaterra, né? E assim, eles gostam de viver isso. E pra gente que visita, também é muito divertido, né? Você ver tudo isso, né? Mas foi muito legal. Vi de carruagem, vi os dois lá no balcão. Nossa, que demais. Foi muito legal. E essa aqui você nem tirou da caixa, né? Porque ela tá aí com cabelinho ainda preso, tudo, vestidinho. Eu falei, não vou tirar. Vou fazer aquele colecionadores de bonecas que deixam na caixa. O que você comprou, então, tem a ver com esse teu trabalho que você fez lá especificamente de cobrir, de estar envolvida nessa atmosfera toda, mas também a ver com o programa dos casamentos agora, né? Exatamente, tem muito a ver. E eu vejo hoje que as pessoas querem viver exatamente isso. Querem ter o vestido de princesa, querem ter a festa de princesa. Todas falam. E é engraçado que o Lucas, né? Que é um estilista, faz os vestidos. O Lucas não é brasileiro, ele é libanês, mas já mora aqui há muitos anos. E aí ele me perguntou, mas por que todas falam princesa, né? Eu falei, porque aqui no Brasil a gente tem essa fascinação, né? Pela realeza. Então, todas querem ser princesas. É o dia que a gente se sente assim. Verdade. A gente se sente importante, a gente sente que a gente pode colocar a melhor roupa, a melhor maquiagem, né? Pode ser uma coroa. Você é a rainha da festa ali, princesa, né? Então, é isso. A mulher se colocando como a principal da história, né? E que muitas vezes ela não é. Geralmente não é. Então, o casamento também resgata a autoestima da mulher. Então, por isso que pra gente é tão importante que elas não vejam o vestido até a hora de entrar. Porque é o grande sonho. É o ápice do vestido. É aquele momento que elas se olham no espelho e falam... É a coisa mais importante. É, pra mulher. De um casamento é a coisa mais importante. É o vestido que você vai usar. E pras pessoas que estão lá também. Porque na hora que a mulher entra com aquele vestido, aí você fala, é a moiva. Você fala tanto pra elas, usem véu. Pode tirar depois na festa. Mas na cerimônia, use o véu, use a coroa, use o vestido rodado, use o brilho. Abuse. Porque é só nesse momento que você vai conseguir. É nesse dia. É nesse dia. É pra isso. Lindinha. Adorei. Que legal. Tá até com preço ainda. Até isso vai baixar tudo. Esse tá com a galera mesmo do baú. Pro bike de lá. Esse aqui é o diploma da Royal. Que é... Royal? Academy of Dancing. Exatamente. Que é o balé real, né? É um dos melhores do mundo. E eu fiz aqui no Brasil, no Cine Negro. Me orgulha muito, porque é uma escola muito tradicional. E eles têm o método da Royal. Então, vinham examinadoras de lá, na Inglaterra, pra cá, pra gente fazer esses exames. Então, a gente tem todos esses... Era o quê? Era uma prova, era um teste. Exatamente. A gente passava o ano inteiro. Fazendo os exercícios e aí a gente tinha que estar impecável. Então, ó, que impecável. Eu amei, impecável. Tudo. Desde o físico até a questão da estética, né? Porque tudo isso é disciplina. Ah, ah, ah. Eu não toco mais, infelizmente. Adoraria voltar a tocar, porque me fazia muito bem. Mas você chegou a tocar bastante, ler partitura, tudo? Sim, fiz conservatório, me avisava tanto. Mas hoje, assim, se eu sentar no piano, eu não sei tocar nada assim de primeira. A partitura eu ainda sei ler, mas eu teria que ir ainda... Ah, 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 mas tá bom já. Mas isso aí, ah, mas ainda tem as notas ali, né? É. E esse não acabou? Bom, e aqui tem uma assinatura, esse aqui é super especial. Você falou que você tem outros, né? A gente conversando que tem outros. Mas esse tem uma assinatura. Da Margot Fonten, que pra mim foi uma das melhores bailarinas de todos os tempos, né? Ela, Ana Campo Opa, enfim. Mas ela foi muito especial, né? Dançou muito com grandes expoentes, né? Como no UDF, então... Esse aqui, bom, é um exame pra dizer o quê? Pra testar o quê? Você tinha vários... É como numa escola, né? De estudo normal. Então você tem os graus. Então, de grau pra grau, você tem esse exame pra saber se você tá apta a passar de grau, né? Tá legal. Então você tem essa avaliação física, mas tem a avaliação também dos passos dos exercícios. De barra, de centro, interpretação, musicalidade. Então eles tocavam o ritmo no piano, você tinha que saber o que era aquilo, se era a valsa. Que legal. Então isso me abria os olhos pra várias coisas, pra cultura geral também. E elas vinham, elas ficavam sentadas numa mesa, pediam as coisas que você fazia, com o pianista ao vivo. Tem saudade? Eu tenho muita saudade, muita saudade. Você faz ainda, não? Eu não faço mais, porque assim... Agora tem uma onda de novo, né? Mas eu sei que balé é dedicação. Balé é assim, pra você conseguir subir numa ponta, pra você conseguir levantar uma perna... Horas. Muito. Eu fazia seis, sete horas por dia. E não levou adiante o que aconteceu? Porque eu escolhi o jornalismo. Então assim, eu dei aula de balé, me formei, só que aí quando eu decidi fazer jornalismo, são duas coisas que tomam muito tempo. Eu falei, eu não vou conseguir. E aí eu sabia que eu não tinha talento pra ser uma... Um destaque? Uma bota-fogo. Eu não tenho nem constituição física pra isso. Você é alta. Eu sou alta, eu sou grande, né? Então, pra balé eu sou grande, né? As pessoas falam, não, você é super magra. Mas o balé exige, né? Delicadeza, é, total. É, tudo. É, eu falei, não vai ser isso. Eu queria muito jornalismo. Então, eu deixei de lado, mas assim, mora uma bailarina dentro de mim até hoje. Ai, que delícia, que delícia, que bacana. Ai, um dia tem que fazer alguma coisa você fazer no balé. É, eu gosto muito de dançar até hoje. Eu gosto bastante de dançar, assim, em vários ritmos. Eu também. Eu fiz balé quando menina, né? Depois eu fiz jazz. Eu falo que o meu negócio é jazz. Uau! Eu fiz jazz, eu fiz flamenco. Balé é muito comportado pra mim, né? Eu fiz jazz, fiz flamenco, também eu adorava. Flamenco eu fiz também. Mas também acho o flamenco muito duro, muito também, né? Entende? O meu negócio é o jazz. O meu é o clássico. Flash dance. Nossa, flash dance. Eu danço até na televisão. Jura? Como assim? Na decor. Eu dancei flash dance, dancei também o Dutch dance, o Rodrigo Parque. Mais aí, você faz muito velho. Você já fica muito bem? Só que eu acabei de lembrar que nós fizemos juntas O Jogador. Lembra? É verdade que fizemos, é verdade. Eu nunca mais achei gravação disso. Será que existe? Não sei também. Se alguém tiver, manda pra gente. Ai, manda pra gente, que foi um pre-show. Isso. Foi só entre os apresentadores mesmo, mas não teve edição com outras pessoas, acha? Não, eu acho que eles fizeram só entre o elenco mesmo. E acho que foram dois, na verdade, né? Foram. Com o elenco da casa e alguns cantores, atores e tal. Foram dois programas, eu ganhei um e a Cris ganhou outro. E depois teve a final que ela ganhou. É verdade. Que legal, que legal. Foi super legal, porque com aquele dinheiro eu consegui dar uma entrada no meu apartamento. Não, a gente ganhou um baita dinheiro. Era na época, era 50 mil reais. Exatamente. Que com o imposto que tiraram da gente, acabou ficando 38 mil. Lembra também? Nossa. Eu ganhei os dois, então... Maravilhoso menino aqui. Olha os meninos. Querido, estuda, meu amor. Estuda e mete uma cara, porque aquela situação é chato. Realmente é. Você fala, meu Deus, vai parecer uma pergunta fácil, ridícula, eu não souber. E tinha umas assim que, né? Você falou, ai meu Deus, ritmo musical. Mas eu adoro, puxa. Adoro. 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 Tem aqueles de tabuleiro agora. E também foi super importante, né? Para participar, porque assim, eu falava só de fofoca. E as pessoas achavam que eu era uma pessoa fútil. Que eu não sabia nada além daquilo. E aí quando eu participei do jogador, começaram a me ver com outros olhos. Dentro da emissora, fora da emissora. Que legal. Isso aqui é muito importante, porque é o teste de gravidez do Gabriel. Você guardou, menina. Eu guardei o teste de gravidez. Porque, né? Quando estavam os dois aqui, tracinhos, significava que você estava grávida. E aí eu guardei, porque foi muito impactante, porque eu não sabia que eu estava grávida. Aconteceu um susto. E aí, meu marido já tem dois filhos do primeiro casamento. E aí, então assim, eu tenho bastante também, né? Um bom jornalista. Que nervosa. Eu também já tive. Não tenho mais, né? Ah, a Alia está controlada também. Mas você tem que comer e dirigir, senão ela volta. E aí eu estava com muito enjoo, muita dor de estômago. Eu falei, gente, é um gacete que voltou a atacar. Aí veio um dia que eu esmaiei, assim. A queda de pressão. E aí comecei com vários sintomas. Mas não tinha me ligado porque eu estava grávida. Aí ele falou assim, mas eu quero estar grávida. Imagina. Eu falei, eu vou fazer só para jogar a sua cara que eu estou grávida. Aí entrei no banheiro. Comprei o teste, entrei no banheiro. Fiz assim, sabe, daquele jeito e tal. Quando eu fui... Não, foi alguma coisa errada. Olhei na caixinha, olhei no teste. Aí eu gritei lá de dentro. Tô grávida. Que legal. Aí ele bateu na porta. Eu quero fazer a porta. Aí a gente comemorou a coisa no mesmo dia fazer o exame de sangue. Aí ficou, né? Aquela expectativa. Aí deu positivo. E aí foi lindo, né? Porque foi melhor. Gente, que massa. Não tem um xixizinho aqui não, né? Não tem. Eu tirei a parte do xixizinho. Ficou só a toninha. É. Acho que ficou para a gente guardar. Eu acho que sim. Mas eu guardo muita coisa dele, assim. Eu tenho uma caixa cheia de coisas. Cabelinho. Do primeiro aniversário. Toupinha, sapatinho. Coupinha da maternidade. Escreve tudo. Primeira palavra. Como é que era. O que ele fazia. Como ele agia. Ultrassom. Porque são coisas que você não tem nem coragem de jogar fora, né? De maneira nenhuma. A Maria da escola eu guardo tudo. Jura? Olha. Eu guardo. Mas ela não é acumuladora. Tati, é só eu que sou acumuladora. Não, só eu. Mas assim, eu guardei numa caixa. Falei, tem que caber nessa caixa. A caixa do Gabriel. Ótimo, ótimo. Tem que caber tudo aqui, né? Porque senão... Muito bacana. Mas eu guardo. Porque eu acho que isso vai ser importante para ele também. Tem que resgatar tudo. Referências. É muito legal. É muito legal. Eu tenho o meu baú e eu guardo. Eu tenho coisas da maternidade que meu bem guardou. Lembrancinha. É, eu tenho. E... Ah, é muito legal. Eu sei que o prêmio hoje é um mico. É. Ele é uma voz de mico. Ele tem 11 anos. Tem aquele limbo, né? Porque você não é nem mais criança nem adolescente. Então é aquela fase de descobrir quem sou no mundo. De conversação. De achar que não é legal ficar expondo carinho em público, né? É. Escuta. E ele vai mais para o lado da mãe, de comunicadora e tal? Ou mais para o lado do pai, que é o artista da imagem, que é o fotógrafo, cinegrafista? Olha... Não só, né? Porque ali também tem milhões de atividades. É. Eu tenho certeza que vai ser alguma coisa para essa área de humanas, de comunicação. Porque ele gosta. Ele não é tão expressivo assim como eu. Ele é mais comunicado no sentido de observador, ver o que está acontecendo. Aí ele se coloca. Ah, ah. Não chega falando, abraçando, beijando, veja mais na dele. Mas se coloca. Sabe fazer muito bem as fotos. Ele tem noção de imagem. Que legal. Adora o YouTube. Ele já é uma geração sem televisão. Ele já é uma geração totalmente YouTube. Então ele vê tudo pelo YouTube. E o seu canal no YouTube? Ele vê televisão pelo YouTube. Ah, é? Então assim, tal programa, ele não precisa mais ficar preso ao horário da TV. Ele fala, eu vejo depois. É. Não tem problema. É. E o canal foi super legal. Porque eu descobri um outro universo. A gente aprende, né? Sem dúvida. E é muito legal porque tem muita gente que não está na TV. Está só no YouTube. É. Então você agrega um público novo que está te descobrindo. Que vem com um monte de sugestão para você. Que te descobre na televisão também. Aham. Que dá sugestão. Que tem essa interação imediata. E você pode ser quem você é do jeito que você quer. Fazer do jeito que você gostaria de fazer, né? É muito bom isso. É. E se você está errando, você tira. Se você está acertando, você continua. Se você cansou, você faz outra coisa. É uma liberdade muito grande. Você já está há muitos anos no YouTube? Ah, eu já estou... Puxa. Então, mais uns três anos, né? Eu acho. Por aí. E como é que é que está lá? Olha, agora... Não, eu digo o nome do canal. A TV Crisflores. A TV Crisflores. C-H-L... É. Não é Cris que tem R. Não. Tem um H. Você sabe por quê? Ah, é? Minha mãe era fã. Aí, minha mãe tinha uma amiga francesa. Falei isso. Bota C-H que vai ficar mais legal. Você é Cristiane, então. Nunca tinha mais Cristiane na vida. Nem sabia. Exatamente. Prazer, Cristiane. Sabe por que eu virei Crisflores? Quando eu falei que eu mori. Ele é que morreu. Porque eu assinava Cristiane Flores, né? No jornal, nas revistas, enfim... Sempre assinei. E aí, quando ele começou a conversar com o nome, no primeiro dia ele já ouviou e fez assim... Crisflores! No mundo das estrelas. Pro mundo das estrelas. Já fez isso. E esse sobrenome Crisflores? Flores, né? Pois é. Todo mundo achava que era artístico. Mas não era meu sobrenome mesmo. Eu não sei exatamente de onde vem. Porque é da família do meu pai. E tem uma mistura muito grande de português, espanhol, holandês, né? Da família do meu pai. Que é uma família que já tá no Brasil há um bom tempo, né? A família da minha mãe é uma família 100% italiana. Tanto minha avó quanto minha avó. E aí é um sobrenome que eu tenho que chamar Manolio. Mas ele é difícil de escrever pras pessoas. Ele é fácil. Mas sempre que a gente fala Manolio, peraí, né? Sempre que isso é errado. Eu tenho documento que foi errado. Então eu adotei o Flores. Eu vi porque Flores... Ah, é lindo! Flores. Plural de flor. É fácil. Fácil, fácil, fácil. Aí é como no Cristiane, no CH, né? Enfim, mas no Flores é difícil. E aí o Cris Flores foi o Paulo Henrique. E o Amorinho que falou, é isso, é aqueles flores. E pegou, ficou com que a gente devia ter pensado nisso antes, né? Todo mundo chama de Cris porque... Fala Cristiane. Mas ele que tem essas sacadas. Ele que tem essas sacadas. Impressionante. E isso aqui tem a ver com ele? Ah, isso aqui é a máxima. E eu guardei. E outro dia eu contei pra ele. Ele morreu de rir. Ele falou, mas sei lá? Eu falei, guardei. Que é um manual de português para a televisão segundo. P-H-A. Paulo Henrique Aburi. Que ele distribui pra todos nós, né? Pra todos nós que trabalhamos com ele no P do AB. E que olhando hoje eu falo, gente, muita gente tinha que ler isso. Porque é um privilégio. Que dicas tem aí? Fala algumas. Olha, muito bom, olha. Primeira dica. O melhor tempo do verbo é infinitivo. Dois. Voz passiva e participa do passado evitar. Três. Gerúndio nunca. Nunca significa nunca. O Gabriel Garcia Marques sugeriu a real academia da Espanha suprimir o gerúndio da língua espanhola. O verbo é melhor que o substantivo. Que dele deriva ir é melhor do que ida. Sugerir é melhor do que sugestão. Adjetivo quase nunca. Enfim, ele vai indo e depois... Português puro, né? Adoro essa. O espectador não tem nenhuma obrigação de pensar. Fazer cálculos, imaginar hipóteses, enquanto assista uma reportagem. Pense por ele. Explique tudo. Se sua tia do Grajaú não entendeu, você perdeu a guerra. Ele sempre falava que perdeu a guerra é ótimo, gente. É, essa é boa também. Televisão não gosta de números. Arredonde. Use pouco e faça gráficos claros. Não use palavras difíceis. Guarde para o seu próximo artigo no Jornal de Filosofia. Todo mundo tem que entender o que você fala. Então, parece óbvio, mas a gente... Verdade, verdade, verdade. E depois, ele vem ao repórter também. Uma série de dicas aqui, que é muito importante. Como você ter a postura, como você falar, como você começa a falar. É, questão visual também. Aqui ó, convenção do tudo a ver. Deixa eu mostrar. Aqui ó. Todo mundo fala. Convenção do tudo a ver. Maria Cândida. Maria Cândida. A Cris. Ir atrás dos furos e dos personagens mais famosos. Ilustrar, ilustrar, ilustrar. A Maria Cândida, que fazia Hollywood, né? É, exatamente. Que legal. Então, foi muito gostoso. Tanto que você vê que as pessoas que trabalhavam fora do ar também, hoje todas são diretoras e diretores na TV, de jornalismo, de programas. As pessoas que estavam lá, todas também, né? Cada um foi para um lado e foi fazendo sua história. Então, eu devo muito a ele. Devo muito mesmo. Um grande professor. E você sabe que eu tenho uma recordação nesta época também. Que eu trouxe do meu baú. Porque as terças-feiras a gente tem o fundo do baú. As entrevistas e tal. E as quartas-feiras a gente tem o baú da Lu. Que aí eu mostro as minhas fotografias. É maravilhoso. E essa aqui eu já mostrei no baú da Lu. Vou deixar aqui para vocês conferirem, quem ainda não viu. Vai ser uma surpresa para você. Lembra disso? Ai, que máximo! Olha lá. O Cosme. O Cosme, que é esse aqui. Exatamente. O Cosme, que é esse aqui, olha. Olha. Eu aqui e você. Aqui, de óculos e chanel. Aqui, de óculos e chanel. Quando você começou na TV. Maravilhoso. Que legal, né? Muita gente legal. Aqui o Paulo Henrique. Paulo Henrique. Ela agora está morando, acho que em Salvador, não é? É, acho que sim. É. A Patrícia Maldonado aqui. A Ana. O... Quem era esse? Não sei agora. Tem gente que está meio diferente assim, né? Nem todo mundo. Aqui o Edu. O Edu, o Flavinho, a Camila, a Georgia. A Georgia. A Cláudia, a Ed. Hoje está azul com o Paulo Henrique. A Cláudia, a Ed. Maravilhosa. Maravilhosa. Tanta gente. A Maria Cândida aqui, né? A Chão Pacioli, né? A Chão Pacioli. Isso mesmo. Maravilhoso. Aqui, será que é o Mauro Calçado? Pelo esporte? Isso. Era ele mesmo. Era ele mesmo. Era ele mesmo. Aqui o Edu Guedes. É. Que legal, né? Gostou dessa recordação? Olha lá, gente. Era muito boa. A gente se divertia no ar e fora do ar também. Muito, né? Muito, muito. Uma coisa muito boa. Que lembrança boa, né? Cosme, obrigada de novo se vocês estivermos assistindo. Olha, eu guardo com muito carinho, que é uma bela recordação. Cris, querida, foi um prazer. Foi uma alegria conhecer o seu baú. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Tudo de bom. Obrigada. Aqui que ela grava o canal da Cris Flores, TV Cris Flores. Aqui na cozinha. Brasileira a gente vem pra comer. Aqui, ó. Gente, obrigada pela sua audiência, pela sua participação, pela sua companhia. Não esquece aí, se você ainda não se inscreveu no canal, aperta a notificação, se inscreve. Curte esse vídeo. Não vai deixar de curtir. Curte aí já. E espalha pros amigos, né? É isso. É a ladainha que eu falo. É a ladainha. Espalha pros amigos e manda seus comentários. A gente fica sempre muito feliz em saber o que vocês estão achando e ver que vocês estão participando do canal. Um grande beijo. Até semana que vem. Amém! Cris, chegou o momento Polaroid. Aham. Pra você guardar de recordação uma foto nossa. Eba! O que a gente ficou? É. Só que vai ter que esperar, que essa aqui, né, sabe que o esquema é das antigas, não é mais adipada. Espero que você guarde como uma recordação de um bom momento aí nosso, pra que você lembre de mim. Certeza. Eu sempre lembro de você no melhor lugar do meu coração. Ah, ok. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Aqui, eu recebendo o canudo, ó. O momento do canudo. Aqui, olha, eu com os meus pais. A cara de orgulho e felicidade. Olha a cara de orgulho e felicidade. Minha mãe e meu pai. Eu aqui, ó, com o chapéuzinho e tudo, a beca. Novinha, né, gente? Que menininha, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.